O dono de toda ciência, sabedoria e poder, ó dá-me de beber Da água, da fonte, da vida, antes que o ar já houvesse Ele já era Deus, se revelou aos seus Do crente ao ateu, ninguém explica a Deus O dono de toda ciência, sabedoria e poder, ó Não andando conforme os meus estatutos e deixando de pôr em prática as minhas normas Nem cumprindo as normas das nações que estão ao seu redor Assim diz o senhor Javé Eu também me coloco contra você Ditão O dono de toda ciência, sabedoria e poder, ó dá-me de beber Já não me coloco contra você Já não me coloco contra você Vira pra lá O dono de toda ciência, sabedoria e poder, ó dá-me de beber É isso que eu tô aqui Eu também me coloco contra você